Irmãos, tem gente que muda de ideia toda hora, porque Deus falou, que Deus é esse que não faz nada fundamentado nele, irmão Que Deus é esse que as pessoas tem que mudar de ideia toda hora Não, o Deus que eu sirvo, ele chamou um velho de 600 anos e mandou fazer um navio que levou 100 pra fazer O Deus que você serve é um Deus de continuidade, é um Deus que, sabe, que ele diz, quando você pedir, você tem que pedir e pedir Quando você vai bater, você tem que bater e bater, se é buscar, é buscar e buscar Ele tá dizendo, você tem que ser persistente, persistente Irmão, nada no mundo supera a persistência, nada no mundo supera a persistência Eu vou repetir, nada no mundo supera a persistência Eu só tô pregando aqui porque eu fui persistente, porque eu não ouvi pessoas que não estavam ouvindo a Deus Se você for aconselhar alguém e você for buscar conselho de alguém, busque de alguém que está ouvindo a Deus Irmão, nada supera a persistência, o talento não supera Porque a coisa mais comum que você vai achar na terra é pessoas talentosas e fracassadas São talentosas, mas foram fracassadas